O que você precisa? Minha bolsa tem tudo, ó Como é que você tá procurando? Meus óculos de sol Papel de bala Vamos por aqui Vamos levar isso na água, não pode faltar Chave Não dá, cê não tá vendo, eu tô abarrotada O que você tá procurando? Meus óculos de sol Tá aqui, ó, tá Mas a lente não tava assim toda arriscada quando eu te entreguei Ah, claro que não, né Mas aí você me deu junto com essa caneta Foi você mesma que você tragou seu óculos Amiga, eu vou ter que passar na farmácia, tá Não, calma, do que você precisa? Minha bolsa tem tudo, ó Remédio pra cólica, remédio pra bebê racista, né Chazinho Do que você precisa? Só de um absorvente Tia, essa semana não tem Não Vou ficar te devendo Vamos ver, fazer minha limpeza Papel de bala Tô cagando Que nojo Nota de compra do supermercado de seis meses atrás São as senhas de todas as minhas contas Tava com vocês o tempo inteiro Nossa, que bolsa é linda, eu amei Se você quiser, você pode colocar ela lá em cima na chapelaria Junto com as outras bolsas que você fica mais à vontade Não, 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 não Na minha carteira, vou comprar alguma coisa pra comer Ih, você esqueceu sua carteira Ah, não acredito Não, mas deve ter algum trocado aqui dentro Você tá com aquela minha calcinha rendada aí? Tá aqui Finalmente você vai usar, hein Pronto Ah, tá bom que você vai usar tudo isso Ah, é pra fazer volume Não dá pra eu sair só com dinheiro, celular e chave Fora que se te roubarem As pessoas vão demorar pra achar o que tem dentro Porque vai ter esse monte de coisa em cima, entendeu Aí, moça, a sua bolsa tá toda aberta Eu tô vendo tudo que tem aí dentro Nossa, é mesmo Obrigada, viu Se liga, mano Você vai me levar lá pra cima, junto com um monte de bolsa que eu não conheço É chapelaria, eu sou uma bolsa Calma, eu aposto que lá não vai ter um chapéu sequer Vai ser ótimo pra você fazer amizades Vai que você encontra um casacão Quero Ai, se eu pegar algum fungo Pior Podem me roubar Não tô encontrando o número do prédio Acho que a gente já passou por essa rua, né Que coisa estranha Aí, novinha, perdeu, perdeu Passa lá pra cá, perdeu Moça, essa aqui é a minha bolsa preferida Bora, bora, bora O que é isso aqui saindo da tua bolsa Peraí Ah, não é nada, não Eu vou no banheiro, tá Já venho Tá bom Você me trouxe a camisinha, né Xiii Acredito, eu lembrei de te entregar tudo menos a camisinha Ai, tomara que ele tenha Hoje eu vou ter um almoço com a minha mãe Eu vou ter que ir com a bolsa que ela me deu Você vai ter que ficar dessa vez, tá Você vai me trair? Vai me trocar por qualquer uma? Não, 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 só dessa vez Fica calma, fica calma, não faz escândalo Tu tem desodorante, remédio, absorvente Umas moedas, umas balas velhas Pô, não tem mais nada, não? Ih, ih, sujou, sujou, sujou Ai, eu não acredito que você tá aqui Ai, eu não acredito que eu te achei Tá tudo bem com você? Até que a sua estratégia de me encher de coisa inútil Funcionou Ai, eu nunca mais vou perder você Se eu nunca mais vou sair de perto de mim, tá bom? Tô Ai, meu Deus, achei que eu tinha te perdido pra sempre